Apesar da coisa ser centralizada, ela tem uma rede, evidentemente, de pessoas agindo para que isso aconteça em várias áreas, tanto na imprensa, como na televisão, como no cinema, em tudo que é lugar. Mas tem que haver uma repaginação de como produzir música e cultura no Brasil, porque senão, cara, você vai ficar nesse... Porque o que acontece? É um processo de mediocrização, porque você vê que não existe mais, depois do Caetano, assim, com gênero, não fabricou mais um outro Caetano, porque não vai, eles não vão deixar. E por que as pessoas que ficam afim de ser um novo Caetano, não tem o talento que eles têm, aí tem o beneplácito deles, mas não acontece, porque não são bons, são cópias, todo mundo vê isso. E aí você fica nessa regurgitação, ah, tem um novo aí, aí o cara vem, bota o violãozinho, vai, ah, e começa a tocar com aquela vozinha meio mansa, né, tipo assim, aí vem uma cantora com o cabelinho encaracolado, aquele protótipo meio Maria Bethânia, meio Galco, esquece. Aí a pessoa já tá completamente estereotipada. Então as pessoas que aparecem ali, aí é um sub Chico Buarque, é um sub Caetano, e cada vez piores.